O grupo que está anunciado, né, dos filhos do bem-vindo, né, que está aqui no especial, que iríamos estar aqui também, além de fazer homenagem, estar aqui ao vivo e podendo conversar com esse ícone da cultura nordestina brasileira, Flávio José, que vai estar aqui conosco, aqui também o prefeito Lúcio, o seu Mateus, né, que o Rogério, o velhinho também, o popólogo, e eu e o Paulo Ricardo vamos conduzir aqui algumas curiosidades aqui, da vida do Flávio, já indo para a esquerda aí também para a festa de Vamos Mais. Então, só que início, agradecer muito você ter esse convite para estar presente aqui na rádio, a gente que é fã, né, que respeita a vida desse show, e também ficar muito interessado com a sua história, até que a gente conhecia as músicas, sim, mas não tinha ainda procurado conhecer a história, e a pesquisa que fizemos assim foi muito interessante, né, o Beto aí, o Beto, o Beto agora, que é muito bom poder contar com a sua presença aqui. Eu quero dizer a você que é um prazer meu, né, estar com vocês, por exemplo, bater um papo, para ter resolvido, posso saber um pouco mais de história, enfim, muito apontudo essa nossa entrevista aqui, esse bate-o-papo, e, assim, pode vir lá, que eu vejo que cabece, tanto que eu vai escondendo. Então, Flávio, boa noite. Boa noite, Paulo. Então, começamos falando um pouco das suas origens, da sua terra, da sua família. Eu sou de Bom Teiro, né, cidade do Caribe, Bahia, o ano, que se divide com Pernambuco, no município de Sertânia, que foi quando nós fomos com a família, passando na semana em por mês, eu tinha 100 anos de idade, meus pais me diziam isso, e eu vi eles montarem em cima de um caminhão, né, fazendo um show, e a P.R. entrou a sancorinha depois, e com muito sacrifício me deu uma sancorinha, e por uns 7 anos eu fiz a primeira música, aos 13 eu fui fazer parte em uma orquestra na cidade vizinha de Sertânia, tocando acordeon, e aos 17 eu saí, montei os trocados de montelho, que era uma banda de bairro muito conhecida, e a gente fazia esse nome deste dia, depois fui no Banco do Brasil, passei 23 anos no Banco do Brasil, e não comecei, se levantou, artista de folha, não cantei muito tempo nos trocais, mas não era minha pretensão, não, eu estava no banco, para mim estava bom, estava tudo tranquilo, até que o banco começou a falar de transferências, de dimissões, talvez o banco fosse privatizado, era, aí eu corri atrás, e falei, não, peraí, vou tentar gravar o forró para ver o que vai dar, mas eu acho que tudo foi coisa de Deus, né, porque eu não queria, mas ele me puxou para casa no forró, me deu essa oportunidade, e graças a Deus, durante esses anos todos, eu tive a oportunidade de conhecer muitos compositores maravilhosos, outros que as pessoas trouxeram as músicas para mim, porque no início eu não conhecia ninguém, né, eu tentei fazer alguma coisa no início da minha carreira, mas também foi pela falta de conhecer os compositores, me aproximando, as pessoas iam trazendo músicas, me indicando e tal, e estou aqui, os 35 anos de carreira, né, com muita luta, não é fácil a gente conduzir uma carreira assim, sem apoio da Bíblia, sem nada, só com a carreira horário, com o pessoal da Zé Lússola de Rádio, que sempre me ajudaram, enfim, mas você sabe que não são todas, são algumas, principalmente mais no interior, com essa facilidade, e é isso, graças a Deus eu me mantenho aqui na minha carreira muito bem, não tenho o que reclamar, porque toda vida eu fui fiel ao que eu fiz, né, eu só gravo uma música se realmente eu sentir que ela tem alguma mensagem boa, bonita, para receber as pessoas, porque as pessoas estão, ah, eu vou gravar do jeito que está aí, qualquer coisa, a gente vê cada portaria tocando e agrada, eu vou gravar qualquer coisa, não, não é assim, eu vim para ficar na história, então, eu não posso gravar, eu vou gravar, então, cheguei aqui com muita luta e contigo, não é fácil não com a gente, realmente, se mantém na sua linha dentro da história, com muita tradição, as raízes, tem sido realmente uma resistência, é, porque de qualquer maneira, existe um público imenso, rapaz, na nossa música, na nossa cultura, os promotores de eventos, e eu diria que a maioria dos prefeitos que entregam suas programações, tem prefeito que entrega a programação do São João Panfigo, panfaleiro, empresário, não sei para quem, aí é só o protagonismo que eles querem, entendeu, aí muitas vezes o prefeito diz assim, ah, mas os jovens gostam, peraí, mas se você tem um jovem dentro de casa e ele gostar do que não presta, você vai deixar, não pode deixar, você tem leito, isso pra ele não, isso está errado, o certo é aqui, então, eu acho que o papel dos prefeitos, se fizessem isso, não gente, peraí, agora é a festa cultural, é o ponto máximo da cultura nordestida, e nós vamos fazer só isso aqui, eu sempre digo o seguinte, o povo é aquilo que você oferece, eu digo a você porque nós temos uma mistura de rádio inteiro, a 95, 97.5 FM, que ela não toca esse outro forró, ela não toca funk, ela não toca funk, nada que agrede, que não faça para a nossa cultura, não toca, e quando chega no meio de junho, de 1 a 30, vira-se de manhã, tarde, de noite, manhã, tarde, noite, só forró, nós temos lá umas 7 mil e poucas músicas de forró, então, toca funk, no primeiro ano, as pessoas ficaram bem assim, mamãe, eu queria ouvir, não sei o que, não, tô vendo, aí, daqui a pouco, as pessoas começaram a pedir, Luiz Lanzá, do menino, do menino, do nordestino, por quê? Porque era isso que a gente estava mostrando, oferecendo, então, aquilo que você oferece ao ouvinte, ele consome, se você oferece música boa, ele consome, música boa, ele vai gostar, ele vai pedir, agora, se você não consome, não faz isso, não tem jeito, eu tenho outro exemplo bem bacana, tem um menino lá, em São Luiz do Maranhão, dom é vivo, filomartístico dele é dom, então, muito bem, tem uma voz, assim, muito parecida com a de José Almoço, ele gravou uma música chamada, não se mata a gente, só de tiro, não, aí, na verdade, a música disse, uma ingratidão, indiferença, disso ou daquilo, aí, eu fiz um teste, ninguém conhecia, eu podia ir em rádio, todos os dias, toca alguma vez, naquele horário, na segunda semana, passei a tocar duas vezes por dia, na terceira, três por dia, na quarta, ele bateu dois artistas maiores, consagrados, numa milhão de três, então, por quê? Porque a gente mostrou, a gente ofereceu aqui, então, eu acho que tem que ter um papel fundamental, nos contratantes, nos prefeitos, nas emissoras de rádio, assim, cuidado com isso, se tiver cuidado, vira o jogo, agora, se continuar com a gente, tá vendo aí, é complicado. A gente tem uma militância nesse sentido, você até teve um texto de música, que não vi, a gente tem dado palestras, entrevistas, exatamente, alertando dos malefícios que esse tipo de música está causando para o nosso adolescente, para as nossas crianças, né, tiver crianças já só falando de BPD, já fazendo os debates, com a nossa obra, né, e esse aí que fica, tem esse discurso de quem tem que agradar a maioria, e fica do outro lado, poder usar o dinheiro para pagar uma atração, que vai só trazer mau exemplo e fazer, apologia é o que não presta para a sua população. Olha, a coisa funciona mais ou menos assim, teve um, acho que há uns, não sei quantos anos, se precisar, há um bom tempo atrás nós chegamos na Bahia, e, numa sexta-feira, na tarde, de causa da gente quebrou uma bola. Aí, como lá numa, 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 numa piscina, de bola, dessas coisas, o papai disse, pegou o serviço, aí disse, nós temos pedido tudo para entregar o serviço até uma hora da tarde, porque eu não abro, não, uma hora da tarde é sagrado, estou em casa, tomo meu banho, tomo a minha cervejinha, ouvir meus discos, certo? Aí, ele contou, que começava a ouvir os discos dele, Fernando Mendes, é Augusto, não sei o que, dizia eu, os filhos criticando, pai, pelo amor de Deus, tira isso daí, isso é muito brega, é muito cafona, não sei o que, não sei o que, não sei como é que o senhor aguentou ouvir um negócio desse. Bom, e ele nunca deu o vídeo, continuou tomando a cervejinha dele, ouvindo as luces que eu gostava. Quando foi um setembro depois, a filha chegou e disse, deixa eu botar uma música aqui para você ouvir, que música bacana, essa é top. Aí, ele disse, pronto, bota aí. Aí, ele botou o Caritano Veloso, agora, que faço eu da vida sem você, você não me ensinou, entendeu? Colocou essa música. Aí, o pai da menina disse, essa aí é top. Aí, é sensacional, ele senta aqui, pegou, disse, Fernando Mendes, botou o Caritano Veloso, é que eu ia todos saber vocês bem de cá. É só que é na voz de Caritano Veloso que preste? Então, é isso, pai, a juventude é assim, está perdida. Eu conheço muitas pessoas que tiveram a oportunidade de assistir um show do Nelson Gonçalves, de Altemar, de Calvi Breixoto, de que viu Pelé. Eu, muitas vezes, na Recife, em Santos, da época de Pelé, eu tenho um currículo assim, de que eu tenho a oportunidade de ver e contratar artistas como Aguinaldo de Mota, Nelson Gonçalves, Altemar Duda, passaram lá para a gente. Muito, então, a gente tem uma referência, a gente tem uma coisa assim, um saudeusismo, você tocou música, você lembra daquele tempo, com aquela, com mais ojo, com a juventude, está perdida, porque lançam música para três meses. Se ela em três meses acontecer, toca mais um meizinho ali, aí depois já muda para outra música, muda para outra, você não se firma, você não sabe o que é, você quer dizer, daqui a cinco anos, dez anos, está todo mundo perdido, sem ídolo, sem música, sem nada. Eu tenho que ter um cuidado, eu tenho que ter escutado com escola, com as escolas também, porque vai nesse discurso, às vezes, de fazer, não, mas eles não querem isso, não querem outra coisa, querem isso. E ali a função é educar, quem sabe, quem sabe, quem deve saber mais do que, a ideia é melhor para ele, é você, é o pai, é o professor. Então, a gente vê, dizer, parecido com isso, você, por exemplo, a gente tem um sarau aqui, e usa músicas, tem o que ver. E a gente tem, depois vem aqui o professor, que eu não conheço, eu não queria, mas quando começou a ensaiar, rapaz, essa música é boa. Então, é realmente uma questão de educação musical aqui. De mostrar, né? A questão de mostrar isso aqui. Aí, você consome, porque o vírus está ouvindo, está vendo, está tomando conhecimento. Mas se você só toca o outro lado, só toca o outro lado, a gente, às vezes, vê cada coisa, olha. Isso não é privilégio, só daqui da região da rede, não. Na Bahia, tem muita cidade que faz só forró. Bota 40, 50 mil pessoas na rua, sem área VIP, sem camarote, a bolhada solta. E é só forró. É aquela festa tradicional do São João do interior mesmo. Mas também tem cidade que eu diria, tem uma cidade pequena lá de, talvez, 10 mil, 15 mil habitantes, nós fomos tocar, e a gente chegou no palco para o show que estava colocando era o limão com o velho. Terminou, aí saiu para a gente se organizar no palco para começar o show da gente. Nesse intervalo, tinha um paredão, assim, com uns, olha lá, uns 10 metros, assim, de paredão, sabe? Meu amigo entrou abaixado, calcando funk. Só não dançou funk, pancadão, desvirtuando totalmente. Então, os casais que foram ver o show da gente, tem a minha equipe. Não, o resto do dia, a garotada estava com ele, me dava um treino. Quer dizer, se você é responsável de quem? De quem contrata? Deus fosse prefeito de uma cidade, eu chegava num sonho e dizia, fechamos com o seu sonho. Então, vai ter uma coisa. Não toca nada que não seja o palco afeto. Não toca. Quer assim? Quer. Não quer que toma o próprio arroz. Mas não, deixa uma reveria, os caras vão tocar funk, pancadão, desvirtuando totalmente a cara da festa e lutando a juventude para um caminho errado. E nesse discurso agora, do Porto Tenente Correto, às vezes a gente vai fazer uma crítica à letra, mas a pessoa já quer dizer que é crítica ao gênero, porque a periferia, porque ele está sempre conceituoso. Não é verdade. Tem música boa em mim de todo gênero. Tem forró, boa em mim, tem brega, tem um sertanejo de bolsa. É mais a letra, a gente dá atenção exatamente a que mensagem está transmitindo para aquele público. Até mesmo porque não tem nada a ver com a cultura da gente, com a região da gente. Não tem nada a ver com a cultura da gente, com a região da gente. Porque é invadir. Deixar outra cultura lá de fora e invadir aqui. É como se fizesse assim, a gente tem uma família de dez pessoas em casa. Aí quando chega no São João, é como se o dono da casa chegasse assim, eles arrumam as coisas, vocês vão cair fora, porque agora vai de gente de fora para aqui. Quando passar o São João, vocês voltam. É a mesma coisa, mas uma coisa que eu acho muito bacana do Day, é que tem prefeitura que apoia os artistas da terra. Isso é de uma importância fundamental ao que estive. Puxa, o que é aí? Luiz Gonzaga já foi. Senhora da gente já está aí, de segurando a PTEC. Marguindu já foi. Dominguinho já foi. Marguindu já foi. Marguindu já foi. Vai chegar a minha vez. Se você não apoiar o artista novo, mostrar para a cara, vai acabar. Entendeu? Lá na Bahia, a pessoa é muito inteligente. Não sei se você está falando da Bahia. Só fala na Bahia. Porque a Bahia é exemplo. Eu estava mostrando para ovo. Já saiu um banner da prefeitura do Senhor do Confinho. Estamos há 770 vezes do maior São João do interior da Bahia. Quer dizer, os caras já estão empurrando a minha para si. Entendeu? Então, é isso. Tem que ter muito cuidado. Sabe o que é que eles fazem lá? Eles pegam assim... Algumas cidades têm, por exemplo, aviões. Vai dar 40 mil pessoas na rua, vai. Pega um artista novo, volta antes. 40 mil pessoas vão conhecer aquele artista. Isso é uma importância fundamental. Você não pode pegar o povo de um artista e botar qualquer dia para abrir de 9h da noite. Só para dizer que contratou, que apoiou, que deu apoio. Não é verdade. Não. Isso é queimação. Agora, apoio é você numa noite que se sabe que vai dar 40, 50 mil pessoas. Ou você botar pelo menos um artista da terra ou outro artista da região jovem para mostrar a cara para que as pessoas conheçam. Isso é muito importante. Muito interessante isso aí. Isso aí para isso. Você também deve estar gostando. A gente, exatamente, tem um roteiro que já mudou tudo. É porque o papo é palpitante, né? É um assunto que a gente também tem levantado desde 2010, que a gente traz texto, distribui, procura mostrar, exatamente, esse alerta musical. e bota um reforço de peso, né? Não, mas às vezes é peso, porque eu, sinceramente, eu às vezes me sinto muito usado. De que maneira? Deve estar na cidade, tem uma programação totalmente desmantelada, não tem nada a ver com São João, aí me bota. Sabe para quê? Para calar a boca da crítica. Para calar a boca da crítica. Mas, rapaz, isso é programação, cara. Eu tinha falado o que fizeram. Você não viu o crítico aqui? Machinha. Mas sabe o que é que faz comigo? Um só de ser cantar uma hora hoje. Eu me sinto usado naquela hora, porque eu fui lá para calar a boca da crítica, dos críticos. Quer dizer, mas eu tenho uma percepção do seguinte. Quando eu chego no lugar que o cara diz, só de ser cantar uma hora, eu disse, senhor, tá certo? Manda aquele quando eu peço quem tem juízo. Quando eu canto a primeira música, chamo o povo do pé no palco e falo. Já aconteceu isso. Quando eu chegasse a dizer, gente, vocês sabem que o meu show tudo é feito por uma hora e meia. Não é verdade? Não é. Pois bem. Então, eu cheguei aqui. Faz uma hora e meia que eu cheguei aqui. Não tenho outro show de canto nenhum. Mas a produção do evento diz que é para mim cantar só uma hora. Como eu vou naquela de obedecer. Manda aquele que pode ir de obedecer. Eu como obedeço. Eu só vou cantar uma hora. Então, eu estou dizendo isso que é para vocês não pensarem que eu saí daqui as carreiras para fazer um show do outro canto. Não é. Não sei porque eu vou até dormir. Bem que eu podia cantar uma hora e meia que eu não quero. É uma hora só. Já disse isso e nunca mais me chamaram. Mas eu disse. É melhor assim. Porque geralmente o pessoal diz assim, por exemplo, que se eu viesse para cá hoje e eu dissesse, se eu só vai cantar uma hora, eu ia dizer a mesma coisa. O prefeito disse que essa coisa vou cantar uma hora. Eu tenho que dizer. Porque se eu sair calado, a pessoa vai dizer, rapaz, esse negócio é bom. Só que é duas horas. Eu saí de matar uma distância avessa, entendeu? Para ver um show do Flávio José. Aí eu falei logo. Ele cantou meia hora, estou olhando o bolso, vai simbora cantar o outro canto. Então você tem que ter cuidado. Mas a gente sabe que a gente muitas vezes não sabe dessa forma. Mas aqui é duas horas, claro. O show vai ser duas horas da manhã. Não, não. O show vai ser. Porque tem pessoas que não podem ficar até duas horas da manhã. Dá para a gente cantar meia hora por ele. Ele fica sozinha. Eu canto uma hora e o povo canta meia hora. Bom, combinado. Já colocou os dados aqui, né? A gente aprende sobreografia, já vamos nos episódios muito curiosos. Então, Paulo. Com o show passou a ser seu principal ritmo, a ponto de você ser considerado o rei desse gênero. Muito engraçado, ok? Na época em que eu comecei, quem era o nome do Fogó, se vocês se lembram? Assisão. Era uma correria que Assisão cantava, que perdia a dicção. Muito mal você entendia o que ele cantava. E eu, Jorge Altinho, fulano, se cantava. Era todo mundo correndo atrás. A gente foi gravar coisa rápida. Aí, nada deu pra passar a decisão. Aí, quando foi um dia, um rapaz chegou lá e montou a ira e disse, rapaz, por que você não grava que nem vem vem de Maceio? Aí eu já estava interessado, sabe que era um forró? Eu disse, é o quê? Ele disse, um chote. Eu disse, não, 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 não. Um chote é muito lento, eu estava cantando um forró e gira, todo mundo dançando, mas eu tenho que parar para cantar um chote. Não quero não, não quero não. Rapaz, grava. São 14 músicos, tudo isso. 13 a 1 é uma diferença. Você tem 13 corrida e uma lenta. Mas é aquela coisa que é certo. Muita gente... Vou dar um exemplo. Um cara quer ir na onda de aviões, vai morrer, porque já tem ido lá, está consagrado. Tem menina que está cantando, querendo ser Marinho Mendonça, não vai para cantinho. Então, você tem que fazer diferente. Nem que você não queira. Eu estava tão chamado do forró, porque não acontecia nada. Eu estava fazendo a mesma coisa. Pensava que alguém chegasse com uma coisa nova, diferente. Aí eu cheguei, que era alguém que nem veio ver. Fiz o arranjo de 1990, lancei em 1991. E como eu trabalhava no Brasil, não tinha muito tempo de ver divulgação, pela madrugada, eu trouxe com um amigo dos namorados, estava em casa, o telefone toca duas horas da manhã ou do assento. Preocupada, achando que tinha sido alguma coisa. A menina, o Flávio, era uma menina lá de Monteiro, tinha estudado comigo. Aí disse, Flávio, aqui é carne. Desculpa o horário, mas eu não me contei. Que nem ver bem, está estourado até as tampas aqui no parque do povo. Já estamos chamando de o índio do nosso João Domingo. Toca no carro de som, toca no carro dos boias aí, toca nas ilícias de forró, toca nas emissoras de rádio, nas lojas, é uma loucura. Aí, o que você está vendo aí? Porque era diferente da correria de acessão, da correria de todo mundo. Aí, eu conheci o Marcelo, meu Marcelo, que foi lá em casa levou autorização, e já levou para a bolsa uma noite, era uma mentira. Ele falou, não sou bobo, não tenho cabelo em um ano. Não era que eu estava estregando uma igreja, só que eu estava estragando três barras de uma igreja. Aí, eu fiz alguma coisa nesse tempo de minha carreira, mas eu não conheci compositores, então, eu tinha que tentar fazer. Aí, depois eu fui conhecendo, pouco a pouco, conheci um, conheci outro, esse Petro Samorim, que o rapaz também chegou para mim, o filho, não pode chamar com ele, ele disse, por que você não regrava ninguém com o Petro Samorim, meu? Eu não vou usar. Eu não vou usar. Se ele for falar aqui, tem aqui a doce, tem gente que gosta dele, salgada, é de milho, e o que mais? É coisa não. Aí, o cara disse, é o que? Ele disse, como é a música? O irmão Gonzá, ele cantou, quanta pedacinha? Ele disse, eu não preciso de você, o mundo é grande, eu disse, tem mesmo. Aí, eu disse, não, 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 não. Quando eu estava me despedindo ao final do show, vieram cinco pessoas na frente do palco, canto novamente aquela do início, uma linda bonita que você cantou, maravilhosa. Aí, eu disse, qual é? Mas ninguém sabia. Ah, não sei, não, canto um pedacinho, não, não sei, não. Até que surgiu uma pessoa, ele disse, é uma que fala, não sei o que, mariola. Aí, eu fiz com aquele personagem, o Chicanismo, apitei na escolinha. Petrosso, o nome da música, não é de um, sabe? Muito para Tarek Mariola, que o povo aqui está chamando de Tarek Mariola. Aí, foi uma coisa impressionante, porque, como eu trabalhava no banco, eu divulgaria meu início no Carnaval. Eu saí, enchei a mala do carro de lixo, você sabe, no Carnaval tudo é programado, não fica ninguém na rádio, tudo fechado nas rádios. Aí, eu saí com um monte de lixo, né? Viajei 2.800 quilômetros. Bem quantas rádios eu fui. Isso era passando e jogando embaixo da porta, passando e jogando embaixo da porta. Aí, cinco horas da tarde, na quarta-feira de Cinza, que lá em Monteiro, era feriado. Aí, eu fui direto na FM Recife, esperando o diretor do Proclamação. Cinco horas, ele chegou. Aí, eu disse, vamos lá, olha, eu estou com esse disco aqui lançando, a música de trabalho é essa aqui, Tarek Mariola. Aqui, eu disse, o ponto agravatório para você. Aí, eu vou dar rádio. Ele disse, não, tá bom, me ajude aí, não vou tocar. Aí, passou. Eu fui embora para Monteiro, trabalhei quinta, sexta. Sexta foi a tarde que chegou para mim. Aí, disse, está preparado para essa música? Você, atualmente, mostra o sucesso da sua carreira. Não pelo tênis. Eu deixei na quarta e ele me ligou na sexta. Eu só podia fazer essa pergunta. Rapaz, você gostou tanto assim que você acredita nisso? Aí, eu perguntei. Aí, eu disse, não, não é só o que eu gostei. Aí, eu inventei de tocar ontem à tarde. Nunca montou o telefone da rádio para o povo ferido, para tocar tudo. Já está chorado. Então, se o coelho deu a ser santo correto de Deus, rapaz. Muitas músicas me trouxeram. Uma vez, eu fui na Carteixão do Infinizó. Era o doutor do Bairro, o poeta do Bairro, lá de Caparul. Grava muito para o Luiz Monsaga. Fui que escreveu a missa do Bairro. Aí, eu fui na cadeira ouvir música. Aí, eu gostei de ouvir música. Eu disse, agora eu tenho uma aqui, que se os três nordestes já gravaram há muitos anos, se você gravar, regravar, é pipoca, é sucesso. Aí, depois, canta aí. Eles batiam na mesa, assim, e começou. Eu dei um beijo, eu dei um beijo. Eu vejo aí, Ana Maria. Eu disse, não, doutor, essa é muito investinha. Essa letra aí é muito tolinha. Eu vim de Capô, do Senador, que nem bem bem. Essas coisas. Aí, com o Mariano, não, 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 não. Mas é por isso mesmo que é sucesso. Isso é uma repetiçãozinha. Eu dei um beijo, eu dei um beijo, eu vejo aí, eu não vai. Vai direto para a cabeça das pessoas. Eu disse, não, 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 essa aí não. Aí, pronto. Porque não era para mim. Eu já tinha determinado que era para Santana. Aí, Santana gravou e chorou. Quando eu me desespero, eu fui fazer televisão com Santana, Santana chega para mim e ele diz, tem uma música. Aí, se você regravar de Flávio Leandro, é pipoco. Não precisa nem divulgar. Mande o passagem pelo correio. E faça balançar numa rede e ser sucesso. Aí, eu disse, que música é ele? Ele disse. O que é o nome dessa música? Ele disse, De Malecunha. Eu encostei no nome. Aí, disse, mas eu não sei cantar. Aí, disse, eu sei que teve uma banda, não sei se foi aqui da região, uma banda que gravou de Malecunha. Estragou a música. Foi tão horrível. Aí, eu liguei para a Flávio Leandro. Ele disse, não, não, não. Eu liguei e o Estrelo gravei e a música estourou. Quer dizer, foi uma compensação. Lá atrás, eu não quis dar música, que era para Santana. Depois, ele me atribuiu com outra. E assim foram tantas músicas. Eu conheci a senhora ali dentro. A senhora era sensacional. Eu gravei a senhora. Lerança de um beijo. A voante. Quando bate um coração. Espumas ao ventre. Saudade da boca. Canção da saudade. Asas da ilusão. Desamor. E, por fim, a natureza das coisas. Que as pessoas chamam de... Se a veste não. Aí, entra no chão. É assim. Por quê? Deu dizer isso. Sai dessa corrida e vem para cá. Vou mandar tal música. Mandou aí. Eu creio dessa forma maneira. Muito bom. A gente está aqui, né? Se encaminhando aqui para... Para a hora do Brasil. A hora do Brasil. A hora do Brasil. A hora do Brasil. Dizem que até a Ana Esbola vai até esconder. Eu quiser. Prazer. Eu acho que você se lembra de mim há dois anos atrás. Sim. Você veio para a Galinha e o filho está aqui. Você é lá no hotel. Eu. Está lá no hotel. Está lá no hotel. Mas ele não pode fugir da hora do Brasil. Agora, deixa o pé no país. Não tem. Não, não, não. Não tem. Não tem. Não tem. Não tem. É. Não gravei. Não gravei mais. Não. Eu estou gravando agora. Perfeito. Vai chegar agora. Vai chegando. Eu estou gravando agora. Inclusive, eu tive um estúdio em 5 essa semana. Quando eu sair daqui, eu vou direto para a Recife. Porque está tarde no estúdio. E a gente está montando as músicas. É muito complicado. O cara pensa que é fácil fazer. Mas, por exemplo, tem duas músicas que a gente gravou. Que é, como se nós falamos dando a chamada de Estamos Sozinhos. Eu já gravei essa música. E tem uma nova aí de Marquinhos Maraéu e Mercado. Um chamado, eu pensei que era amor. Então, em cada música delas, nós colocamos 13 metais. São quatro sacos, um barítono, quatro trompetes e quatro tromones. Para você alinhar isso tudo. E é uma big band acompanhando assim, sabe? Para você botar cada um estúdio na sua altura. Você sabe o seu tímido. É muito complicado. Daqui a pouco esquenta a cabeça. Você sai, vai embora. Vai e outra coisa. Depois volta. Aí você vai um processo muito lento, né? Então, a gente está organizando para depois do carnaval a gente lançar alguma coisa. Porque também acontece o seguinte. Hoje todo mundo se baixa na internet, né? Aí pessoal. Eu também estava aqui no Roteiria TV. Estava achando que o seu outro CD no seu neto foi em 2015. Foi. E o que tem lá no Ricor, né? Seu segredo. Sem segredo, né? Lançado. Sem segredo só. Lançado na igreja o Fox. Lançado na igreja o Fox. Lançado na igreja o Fox. Você falou na entrevista que a gente viu. Que esse CD no seu neto você distribuiu. Praticamente para poder as únicas. Sim. Porque naquela época o CD era Fox. A gente não tinha a internet que tem hoje. Tudo é pela internet. É muito mais rápido. E eu acho que o CD foi passando, 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 passando. Passou, né? Pra mim, no exterior, você já se apresentou. Como é a recepção lá do seu trabalho? Olha, eu tive, no final de 2017, fiz dois shows em Polônia e Alemanha. Fiz em Londres, fiz em Genebra, fiz em Lisboa. Eles amam, adoram, são apaixonados pelo foco. Se quer ver, coloca no Google. Aí você vê o mundo no YouTube. Um monte de coisa pela Europa. Eles adoram o foco. São alucinados. E dizem o seguinte. Quer dizer, não será mim, mas pediram pra alguém dizer que só não vem pro São João porque não tem foco. Que absurdo. Que absurdo. Ele tá vendo agora exatamente essa decadência do São João porque é grande, né? É, eles disseram que não é mais, mas assim não tem forró. Pra você ter uma ideia. Quando a gente teve em Polônia, a gente veio nessa turnezinha, Polônia, Alemanha, Genebra, Lisboa, São Paulo. Tocamos numa casa de show em São Paulo chamada Cantaima. Cabe assim, mil e duzentas pessoas, acabando, só jovem. Diferente do jovem lá que... E de lá a gente foi para o Rootstock, que é lá em Belo Horizonte. E quando às vezes eu esperei, tinha gente no Rootstock que tava na Alemanha. Gente lá da Alemanha que veio pro Rootstock. Porque são três vídeos, só forró. Entendeu? E eu sempre disse o seguinte. Se colocassem aqui as academias, uma maneira de atrair os jovens pra dançar como o pessoal do sudeste dança, era a única maneira de atrair os jovens. Porque não é essa dança tradicional da gente. É uma dança com os passinhos do livro diferentes. Isso é novidade, o jovem gosta, muitas vezes sim. Talvez atraísse os jovens pra vir pra nossa música. Mas se não tivesse, se não for através da dança, eu não acredito não. Muito bom. A Alemanha também já conhece aqui, que faz a cultura aqui da Corrida e da Organização. Eu não vi o seu ouvido a Lisboa e puxar outra curiosidade, né? Que é o livro da sua história. Claro, Lisboa está sentado. E essa tradição do acordeonista da Europa de ter essa cultura vai sentado. De onde? Não, não vi. Sim, mas o show de onde? Era o show de Lisboa. Sim, porque é a seguinte. Dependendo do show, o que eu faço sentar da banda toda. Ele pegou um regional pra lá, não foi a banda toda. Hoje a gente está com todo mundo aqui. Lá, como era a coisa mais regional, autêntica. Compressor de bateria, impressor documentais. Então a gente resumiu. Já não levou a guitarra ali com um cavaquinho. Entendeu? Aí a gente estava com todo mundo sentado, porque é uma coisa mais intimista. É um lugar assim pra 500, 600 pessoas, talvez 800 pessoas. O palco baixinho, perto. Aí dá pra ver que todo mundo sentado, fica ali com o pessoal do pé do palco, a energia fica melhor. Mas exatamente esse encontro que eu tocado, cara, essa tradição do acordeonista, que exatamente você falou que é a pessoa do peso da sanfunda, né? Eu tenho procurado um instrumento mais leve, né? Uma fábrica que tem nesse caso. É, exatamente. Aí o resultado hoje, eu quando termino o show, eu agradeço a Deus por estar me mantendo de pé. Entendeu? Porque eu acho o seguinte, quando chegar a época que você vai ter que tocar sentado, eu acho que é complicado. A sanfona pesa? A que eu consegui mais leve são 11kg. Tem sanfona bem 9kg, 10kg, mas que não tem a sonoridade que tem uma sanfona profissional, né? Tem o pessoal que gosta, como o Osval Dantas, gosta da Holland, que é um teclado com um som de sanfona ampliado, que pesa, parece que, 7kg, 8kg, eu não gosto não, né? Tem que ser o som dela mesmo, da danada, né? Negócio limitado assim, puxado pra tetra, eu não gosto, né? No caso, em algum momento, você pensou em parar a sua carreira para descer o problema do coração? Rapaz, é o seguinte, eu não pensei em parar, eu passei por uns afeitos aí, mas não sei se Deus me fortaleceu, me deu segurança pra mim. Logo é o seguinte, eu não disse, sabe, não é nem uma arrogância, nem nada não. Tem vergonha não, não vai todo mundo. Na verdade, eu peço a Deus pra demorar muito por aqui agora. Se eu fosse um pouco e dissesse uns outros, não, eu ia estar ferreado. Eu acho o seguinte, quando a pessoa está se mantendo em pé, né? Quer dizer, outro dia eu fui fazer uma ressonância magnética dos joelhos aqui, estava com um desgaste de dois milíscolos e numa patela esquerda. E ele me filmou, faz dois anos que eu estou na fisioterapia direto, duas vezes por semana, musculação, tudo. Não sinto nada, não me incomoda em nada, eu toco em pé o show todinho e tá por aí. Chega no São João e eu faço dezoito, vinte shows em pé, tem dia que a gente faz um atalho, dois à noite. Entendeu? Com essa relação do coração, foi uma coisa engraçada, porque eu estava em casa um dia fazendo esteira, aí que teve uma dor aqui no clínico, bem no centro, assim. Vixe, Mário. Nunca me mandou esteira dessa, não. Porque às vezes, você com um gás, alguma coisa, incomoda assim. Maquia, eu conduzo no outro, só uma coisa que eu estava aqui no centro. Aí eu digo, vou tomar um monte, me deitar, deixa eu mover, eu já estou limpo. Aí eu estava em casa sozinho, aí me deitei, filha, quietinho e tal. Aí, fui no Eric, ele bateu o eletro e disse, ó, por aqui tá tudo bem, tá tranquilo, você vê, você vê, ficou bom. Aí eu tinha dez shows pra fazer em São Paulo. Aí alguém me chamou pra fazer um show em Porto Seguro, com ele, lá em Tranquilos, era em Convidados. Aí eu fui pra lá, passei em Feira de Santana, dois dias antes, pra fazer uma apresentação, uma participação na inauguração de um viaduto grande lá, da cidade. Um desarrilha, cada um pra falar três, quatro músicas, aí fora. Aí eu fui dormir em Salvador, num outro dia já pra... Pra Porto Seguro. Deixa que alguém me perguntou, você anda naquela aviãozinha pequenininha aqui? Não, não, não. Já tive que ir. Não andando, isso aí pode tirar. Eu disse, tá bom, comprou a passagem na TAMP, comprou a passagem na TAMP. Aí eu fiz a apresentação lá, passe-feira, fui dormir em Salvador, na Itapuã, no hotel. Aí quando foi, no outro dia, seis horas da manhã, eu tive um sonho. Eu na frente de um hospital, grande, o nome de emergência imenso, vermelho. Aí eu tava de novo, assim, na porta da entrada da emergência. Aí eu vi chegar uma ambulância, e o pessoal correram com a maca, tiraram o cara da maca, uma maca da ambulância, o soro pendurado assim, e lá vem aqueles caras correndo naquela arruminha pra entrar com um cara no hospital, né? Aí eu passava bem perto de mim. Aí quando eu olhei assim, pra ver quem era, quem era que tava na maca. Quem? Não sei. Eu. Eu me envenenando na maca, entrando na emergência, eu me envenenando por distância. Aí eu fui, tirei a pressão, dezesseis por dez. E eu tava sem nenhuma medicação, não me envenenando. Aí quando eu fui, daqui a pouco do meu banho, eu podia procurar uma farmácia aqui no bairro. Dezessete por dez. Aí chegou um táxi pra mim, que eu pedi. Nós batemos, tava plantando. Tô lendo, não tinha nenhuma farmácia aberta. Ele me envenenou no postinho. Foi prioridade, por causa da minha instalação. Fui medicado e fiquei lá. Aí dormi uns trinta minutos. Vim para o aeroporto até, eu dormi pra um lugar. Daí a pouco eu olhei e vou, já está seguro. E eu disse, não, eu não tô não. Aí eu vim de feira de Santa Ana e houve um acidente lá, um trânsito, tragou tudo e demorou. Daí eu peguei um pouco. Você comprou. Ela disse, pô, vem assim, bora para o aeroporto que eu estou de saída. Eu não peguei dizer que não ia. Aí fui no anel, não sei que ninguém ia embora. Eu meti um negocinho. Aí quando eu cheguei na participação do xodi, eram dez músicas que eu ia cantar, só aguentei cantar três. Não teve jeito. Se eu cantasse lá a quarta, eu não sei o que era que ia acontecer. Aí eu chamei Césinha. Césinha, 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 Césinha. Vim aqui, Césinha. Vim aqui, Césinha. Vim aqui, Césinha. Eu disse, não sei. Não estou em condição nem de ficar em pé. Aí eu peguei uma sanfunda pontua, me sentei ali para o meu mineral. Aí voltei para cá no outro dia e o médico disse, vamos fazer um cateterismo. Aí eu disse, não sei, mano. Aí você quer fazer onde? Em Recife ou aqui em João Pessoa de São Paulo, no Hospital do Palácio? Aí ele era muito amigo da equipe lá, me mandou, me encaminhou. Aí eu fui, né? Aí eu fiquei pensando. E aí eu vou cancelar o show em São Paulo, não vou, não vou, não vou, não vou. Passei no Hospital do Guilherme, em Recife, fiz um cateterismo na tomografia do tórax. Era a tomografia do tórax que ele recomendou. Aí quando eu cheguei lá em São Paulo, eu disse, é bom tocar os 10 shows. Se eu tiver alguma coisa, eu não estou em condição, porque é em São Paulo, né? A não ser que as vezes não dá tempo que o cabocês vão correr, né? Aí eu sei, rapaz, que eu fui tocar os 10 shows. Eu falei, toquei, os 10 shows sentem nada. Não senti absolutamente nada. Aí voltei. Quando eu cheguei em Recife, um taxista meio medo, que a gente pegava o exame, mostrou a própria vez. Quando eu ia assim, aí tinha três artérias obstruídas no coração. Duas quarenta por cento e uma cinquenta. Sugerimos uma cintuografia, que é um exame de esforço na esteira, ou uma eventual cadeterismo. Quando eu vi esse homem, eu dei uma afrouxada aqui. Aí o Beto disse, pronto, vá para São Paulo. Aí eu fui. Cheguei lá. Aí fizeram, né? O ATT mesmo e tal. Aí quando terminou, levou lá para o portamento. O Beto veio. Dois monitores assim, só ele. Um monitor. Aqui as pessoas só estão. Não. O exame de Recife deu que duas eram quarenta. Não eram quarenta. São cinquenta. E aqui o exame disse que eram cinquenta? Noventa. Eu fiz danjo em São Paulo com uma artéria com dez porcento. É coisa de Deus. Assim, quando não tem homem de você aí, entendeu? Acho que a minha missão ainda está meio longa por aqui. Não tem que demorar mais de sessenta anos aí. Enfim, não sei. Eu fiz um... Assim, o médico disse. Puxa uma safeira lá em uma mara. Ele disse, não, meu Deus. Não há restante. Aí como eu saio até dizer para quem, né? Para quem tiver me ouvindo. O médico disse, bom, você não tem arritmia, não tem angina, não tem... A musculatura do coração está perfeita e você não é fumante. O fumante estava assado. Se eu fosse um humano, eu tive que ter aberto. Como eu era um humano, estava um humano em tudo ir. Colocaram três estérios, eu estou aqui contando as histórias. Dez, doze anos para mim. Muito bom, gente. Tenho o prazer aqui, né? Rony, entrevistar o Fábio Zé. Contar suas histórias, seus exemplos de vida. Uma religiosidade muito forte. É, eu acho que... A gente já agradeceu por tudo, né? A gente já agradeceu por essa oportunidade da pessoa. A gente sempre tem que encontrar pessoas como... Pessoas conscientes de que... Gostam de trazer o que é mais cultural, o que é mais autêntico para gostar. As pessoas jovens também têm que entender. Infelizmente, rapaz, às vezes o jovem tem vergonha de dizer que é do Nordeste. Que gosta de forró. Prefere dizer que gosta de fã, que gosta de pagode, de arroja. Prefere dizer que gosta de forró. Gente, forró é muito bom, é muito bom. Eu morro de inveja de quem dança. Se eu pudesse soltar seu telefone e dançar com alguém, eu ia dançar. É bom demais. Eu vou dar muito sempre. Eu gosto muito de brega. Mas eu tenho colegas que gostam também, mas não dizem o povo que gosta. Exatamente. É, preconceito, é besteira. Pois eu acho bom demais. Sua filha também agora, né? É, lá começou, né? Aí, o primeiro ano que ela foi pra Bahia, ela, depois de São João, ela foi chamada para receber o prêmio de revelação do São João de 2018. Fez show. Pra onde ela foi, voltou. Os prefeitos, ah, eu quero você para o ano de novo, tal, tal. E já deu a oportunidade de ela estar fazendo um show de aniversário. Uma prefeita da cidade veio e querer o show dela e tudo. Ela agora está um pouco mais calma, porque ela estava cursando medicina. Aí, como atento, estuda demais. É uma coisa fora do comum. Mas, ela já tem uma equipe que, a partir do mês de abril, começaram a montar o show e tudo sem a presença dela. Porque, é assim, ela vai em monteiro, grava a voz dela, o show todo montado. Aí, alguns vão ensaiar. Quando ela tem a oportunidade de dar uma semana, vem e ensaia. E vai tocar o mês de julho, entendeu? E assim, mas, é, uma luta da Nanda, ela está certa. Porque eu sempre disseram, enfim, olha. Eu vivi no Banco do Brasil. Um pé no banco e um pé na música. O que der, a gente junta o outro. Foi o que aconteceu comigo. Quando o banco falou e me transferiu, eu me emitia assim, me mandava para o Mato Grosso. Eu estava estourado com cinco músicas desse disco. Era o Tareco Mareola de Pedro Samorim, Quando eu Bato o Coração, de Aceuro Neto. Represa do Querer, de Félix Pofino e Noel Tavares. Um passarinho de Nanadolz e o Macarroa. Não tem aquela da Salsá do Moro Neto agora. Foram cinco sucessos num ano só. Aí, eu fui embora. Juntei a Pedra do Banco com o Andamudo. Saí. Saí. Encontrei de me aposentar aí. Aí, ela está se cuidando também. Vou fazer a pergunta aqui. Não sei se o pessoal deram no comentário. Aí, eu mandava outro também aqui para uma fã filha, minha esposa gigante, que está na escuta. Sim. E outra que está de tanto ouvir, começando a gostar, que é a minha filha Gabriela também. Muito bem. É para ver se como é que está bem. Vamos para o Félix. O pessoal pode esperar. Como é que vai ir? Olha, não tem nada além do que vocês já sabem, que as músicas de sucesso quais são. Então, a única coisa que vai chocar é ser ao vivo, né? Porque você sempre me ouvir no CD, na internet, no seu pendrive, e você ouvir ao vivo, ver a banda de pé, que é uma banda muito boa, ali fazendo tudo, cantando, interagindo. Isso é uma maravilha. E o final do show é muito bonito, o final do show. A gente sabe que a gente faz show por aí, o pessoal diz assim, olha, o show foi maravilhoso, agora eu vou dizer uma coisa. O final é muito, às vezes, mais bonito. E vamos lá, não vou nem dizer o que é. É uma surpresa. Quando eu agradeço a Deus, pode estar me mantendo de pé, cantando ainda. Porque no dia que tiver que ser assim, só mais vou sentado, as cordas saem o mesmo. Acho que o seu show. Vai melhor que o seu show. O seu show sempre desse. Eu não quero mais, porque não tem como você dar conta. A gente tem dois programas aqui na rádio. Deu trabalho pra gente deixar em 40. Pra deixar em 40. Pra deixar 20, que era sábado. É verdade. Só conhecido é só sucesso. É verdade. A gente monta, o show vai e fica muito bonito. Essa missão ficou de fora. E essa aqui ficou de fora. Aí eu ia assim e disse, mas peraí, como é que acontece? É muito. Graças a Deus, sabe? É coisa... E Jussane falando aqui, eu lembrando aqui na pesquisa que o professor Jussane levantou, Eu costumo dizer que eu sou seguidor da obra de Luiz Gonzaga, de trio nordestino, porque Eu, na época de trio nordestino com o hindu, a renda ainda teve a felicidade de tocar vários shows assim na mesma casa, tocar juntos e tudo. E eu me escrevi muito assim nas coisas de trio nordestino. Enfim, eu acho que é isso. A gente tem que entender que... Tem que seguir os mestres, né? A gente tem essa felicidade de conhecer a comunidade. Eu conheci os pais. Andei com o hindu fazendo show por aí. Dominguinhos e tantos outros. E por isso, a gente tá aí nesse nível. Bom, Flávio, a gente quer agradecer aí o pessoal jovem da rádio, O controlista aí, o professor Jussane, do grupo da pintura Paulinho, O nosso amigo Cristiano. E dizer a você o seguinte. Aos 57 anos, a gente tá realizando mais um sonho. Como eu lhe disse, não um sonho mesmo. Porque quando se sonha sozinho, fica tudo muito mais difícil. Mas um sonho de uma geração. Porque desde que você, ainda no banco do Brasil, começou a... Uma banda da do Monteiro. Os tropicais de Monteiro. Os tropicais de Monteiro. E nós assistimos um show seu no São João de Santa Luzia. E nós tínhamos vontade de trazer ele pra Caissara. Né? Agora, quantos anos faz? E graças a Deus, graças a Deus, a gente tá vendo essa oportunidade. Que é coisa de Deus realmente. Tudo no tempo dele. Deus que nos proporcionou estar prefeito e ao povo de Caissara. Que nos fez prefeito pela terceira vez. E ter tido sempre a coragem. Caissara. E a determinação de fazer aquilo que é certo. Que minha consciência e que meu coração manda. E hoje, Flávio, hoje, eu posso dizer a você. Porque a experiência de conhecer Caissara que eu tenho. Eu conheço acho que 95% da nossa população. E digo a você o seguinte. Eu nunca vi, Juscelino, a minha cidade. A minha cidade, Caissara, Jó. Sou um pouco mais velho que eu. Eu nunca vi Caissara como prima que ela está aqui. Ela tá diferente. Graças a Deus. Tá diferente. Ela tá preparada pra receber Flávio José. E você tocou numa coisa muito importante. Quem abre a festa. É a banda 7 de novembro. Que a gente ainda mantém aqui. Aquele pavilhão. Músicos. Ainda naquele estilo antigo. Na festa de interno. Isso. Ela abre o pavilhão. Ela toca até 11 horas. 11 horas vem o palco principal. E quem abre é Juan Salvador. Juan Salvador é um jovem sanfoneiro. Que está se destacando aí em João Pessoa. Mas ele é caissarense. E fica um caissarense ineto de seu Salvador. Caissare é a terra da sanfona. A gente pesquisou isso aí. E essa família Salvador. Ele também se apresenta amanhã. Fabinho Salvador. Que está na Bahia. Ele está na Bahia. Paruara. O Acordeão também vive na Bahia. É caissarense né. Então a gente quer dizer a você. Que a gente faz isso com muita alegria. Com muita responsabilidade. E com a determinação de Deus. Que a gente tá fazendo o que é certo. E pode ter certeza Flávio. Você vai deixar. Não só a turma. Vamos dizer assim. Dos trinta ou quarenta ou cinquentões. Ou setentões ou oitentões. Você vai deixar. A nossa juventude. Tá. Com muita muita saudade. Se Deus quiser. Certo. E dançando muito forró. Até as três da manhã. Se Deus quiser. Muito muito obrigado Flávio. Eu vou deixar uma sugestão aqui. aqui. Deixa eu perguntar uma coisa. A U. Eu vou deixar uma sugestão aqui. Meu prefeito. É. Lá em. Castelfidardo. Que é uma cidade do interior. Lá na Itália. Lá na Itália. Onde tem todas as lutadoras de acordeon. Lá na Itália. Lá na Itália. Uma cidade de 16 mil habitantes. Lá na Itália. Lá tem um festival internacional. De acordeon. Lá na Itália. Lá na Itália. Lá na Itália. eu não sei como esse tem alguma época mais free aqui, tipo um festival de inverno, poderia aproveitar dentro do festival de inverno e fazer um festival depois dele. Era muito importante para valorizar essa história de que é até uma sanfona. Bom, no São Pedro do ano passado a gente fez 사람�os. O metadata da sanfona. Aqui tem um sanfoneiro que gostou bem daować commissions e da terra que a de 2ª emMcG art tuvo chamada deuneus também. Adriano Joset. Sim. As coisas que você vai conhecer aqui. Com muita inspiração em você é demais, sabe. Nós estamos confirmando muitas evidências, estamos pesquisando isso, que 0x, eu falo de 0x, eu já ouvi falar. 0x é uma lei da zona de baixo, então 0x, tem muitas evidências que é de Caissara. Estamos com essa pesquisa para fechar, aumentar o patrimônio cultural com 0x. Só para tranquilizar o nosso artista, Flávio José, eu não sei se alguém falou para ele aí que o prefeito fez o que quer ir na cidade. Aí mesmo ele falou. Certo? E então a população escolheu entre você e Luan de Estrela. Então a população... Luan é um grande safonete também, só que eles têm um filho de Amazonas, que era isso que eu queria fazer. Não, porque na verdade, quando a gente visse em uma reunião com a nossa equipe, nossa equipe é bem jovem, é a equipe de gestão, e quando a gente se reúne pensalmente para avaliar a nossa administração e planejar o futuro, e quando eu visse lá atrás isso, logo depois de São João, do São Pedro, eu disse, olha, eu vou trazer Flávio José. Eu tive uns contatos com uma pessoa aí e eu acho que vai dar certo para a festa de reis. E no momento, assim, eu notei que algumas pessoas ficaram assustadas. Isso é acreditável. É. Flávio José, pô, é bom demais. E a juventude? Quando eu tenho três filhos jovens e tenho um novo, o novo não pode opinar porque só tem nove vezes. Aí tem que acabar com essa peixe aí. E a juventude? E a juventude? Aí meu filho, meu filho que é bancário, ele trabalha no Bradesco, aqui de Solânia, e ele é muito ligado nessas coisas de música, internet e tal. Ele disse, pai, faça uma enquete com você na sua página no Facebook e deixe as pessoas se pronunciarem. Deixa acontecer. É. E eu lembro que ele ligou para mim, por volta de meia-noite, eu estava deitado já. Ele disse, pai, tu viu como é que está aí? Eu disse a tu, doido, Flávio José está delapada. Eu digo, pô, é bom que você, que é um cara jovem, que ele tem 26 anos, completou agora, né? E está muito antenado com essa parte de música, ele gosta muito de som de música. Ele disse, pai, eu digo a você, pô, mas Flávio José, quem não tem sonho de assistir um show de Flávio José? E a gente vai ter a oportunidade de assistir em Caixada. Então, Flávio, já acompanhei você em shows aí, por muitas e muitas cidades. Eu sou um forrozeiro desde menino, que eu danço e gosto muito de forró. E sou um admirador de Luiz Gonzaga e de você de toda essa geração que joga e continua colocando a nossa cultura para frente. E digo a você, sem dúvida, de nada. Hoje, eu particularmente irei dançar um forró e... Aproveitar. Aproveitar, como você diz, né? Se aveste, não. É isso aí. Muito obrigado, Flávio, pela sua oportunidade. Obrigado a vocês. A gente tem que deixar agora o descansar, né? É uma boa noite ouvindo aí, que a gente vai ter um tempinho aqui. É uma boa noite e desejar um feliz ano a todos vocês e todos os ouvintes. Muito obrigado. Vai no que nem vem vem, o primeiro grande sucesso. A gente tem que seguir aí. O pessoal vai ficar nesse fundo aí, já no estenda da fechação. Muito obrigado. É uma boa noite. E aí, vamos lá... Aqui. Então, eles vão estar indo... a gente vai acabar com isso.